Olá, meu nome é Alisson Pinafro, gostaria de agradecer ao Elton Bezerra pela consultoria que ele tem prestado em relação ao marketing digital, trabalho com coaching, sou coaching integral sistêmico e o que o Elton me passou, a atenção que ele teve, foi de extrema importância no meu desenvolvimento pessoal está sendo, uma das coisas que eu mais gostei foi a atenção e agilidade com que ele atua com a precisão, com a expertise dele e a forma prática e didática que ele passa e simplifica para entender de uma forma melhor como que é esse mundo marketing digital me despertou um interesse muito grande de conhecer e fui me aprofundando e graças a Deus tem dado muito certo então, fica aqui o meu obrigado a você Elton e recomendo totalmente esse profissional competente um abraço